Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Part 2. Olá, eu sou o Ricardo da Escola Part 2. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike, responder as dúvidas das pessoas que estão interagindo com a gente pelo canal do YouTube e pelas outras redes sociais também. Como é de prática, nós vamos começar respondendo as perguntas que foram formuladas no intervalo da semana passada e hoje. E semana que vem, a gente provavelmente vai responder muito mais coisas, porque esse vídeo vai estar bem legal, a gente vai fazer a apresentação do novo módulo de suspensão da Escola X-Fusion, já disponibilizado na nossa plataforma. Já estou anunciando para você antes de chamar aí um pedacinho do módulo para você conhecer, mas vamos para as perguntas. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Primeira pergunta aqui é do Álvaro. E aí, pessoal, vocês que possuem mais conhecimento no assunto. Muito obrigado. Consiga usar o pé de vela T4000, que é 48, 36 e 26, num quadro First Atmos ou no quadro da GT Avalanche 2020? Se não, tem indicação de quadro que suportam ele? Cara, o quadro em si vai tranquilamente suportar o seu pé de vela, sem problema nenhum. Escolhe o movimento central adequado que tem no seu quadro, estimando e vai ter problema nenhum. Vai, sem dúvida nenhuma, aceitar o pé de vela tranquilamente. A segunda pergunta agora é do Pablo. Beleza, pessoal? Quais as suspensões a ar nacionais que recomendam para a bicicleta de entrada? É difícil de dizer, ah, compra essa marca ou compra aquela marca, né? Nosso papel aqui não é esse, indicar a marca, mas a que mais tem tecnologia em relação a custo-benefício. As suspensões da Santur tem um ótimo custo-benefício na linha inteira, tem uma manutenção barata. Alguns modelos da RockShock de entrada também tem, revisão, manutenção barata e peças de reposição relativamente baratas. E Manitou também eu acho que tem um bom custo-benefício no mercado hoje. Nessas três você pode escolher a que mais vai se adequar aí à sua condição, ao seu poder de compra e a modalidade que você vai utilizar ela, que ambas vão estar, todas, na verdade, vão estar atendendo você plenamente. É isso aí. Próxima pergunta do Jonas Galeardo. E aí, beleza? Posso misturar as linhas da Shimano, por exemplo, um K7 de 9 alívio, com câmbio autos e um passador acera? É, se existia... Depende. O que você não pode fazer é velocidade. Então, tipo, ter oito velocidades, pegar um K7 de 9, uma corrente de 9, um câmbio de 9, porque vai dar bagunça. Normalmente, quando está tudo dentro das mesmas... É a mesma quantidade de velocidades na bicicleta, no K7, por exemplo. Você pode usar corrente, K7, câmbio, pé de vela, trocador de modelos diferentes, que eles são compatíveis, tá? Mas, para tirar totalmente a dúvida, tem um documento que se chama Tabela de Compatibilidade. Busca com esse termo no Google, Tabela de Compatibilidade Shimano. Lá vai aparecer um mapa para você, te falando o que serve com o quê. Se você já tem as peças, você vai saber se elas são compatíveis. Se você não tem, vai ser um ótimo direcionador para você poder comprar a peça e não ter problema de incompatibilidade. Independente do modelo. A próxima pergunta aqui é do Osmar. Tranquilo, rapaziada? Tranquilo. Qual o capacete full face sugerido para iniciar nas trilhas? O Bell Super Air, Fox Pro Frame ou Bell Super DH? Para começar, você está bem. Está começando pelos melhores. Qualquer um desses que você comprar vai te atender plenamente. Eu, particularmente, prefiro o Fox. Eu prefiro a ventilação do Fox do que os capacetes da Bell. Mas os três que você citou aí na sua pergunta são fantásticos. Então, todos eles vão te atender assim absurdamente bem. Pergunta agora do Alan Marques. Boa tarde. Eu tenho uma bike montada em um quadro First Atmos. Me falaram que este quadro é voltado para cicloturismo. Vocês concordam ou dá para se aventurar no XCO? É o quadro First Atmos. First Atmos. De cabeça, eu não sei te dizer sobre esse quadro, porque eu nunca li sobre ele. Mas se o próprio fabricante, na sua pergunta, se essa recomendação de que é um quadro recomendado para se utilizar em cicloturismo, não vai fazer XCO porque talvez ele não aguente. Porque XCO, normalmente, você vai passar em lugares, você vai, às vezes, pular gap pequeno. E isso pode acabar quebrando o quadro. Sem contar a geometria que vai te consumir absurdamente em relação à energia. Ou seja, você vai ter que fazer muito mais força para pedalar a bicicleta, numa subida, por exemplo, porque é uma bicicleta que você está buscando performance. E uma bike de cicloturismo não tem esse intuito. Então, a geometria da bicicleta é desenhada para um outro aspecto. Não é só a questão de quebrar a bicicleta, mas também tem a questão de consumo de energia para fazer com que aquela bicicleta funcione, porque é aquela ande, né? Uma bicicleta de XC tem uma geometria voltada para performance, e uma bicicleta de cicloturismo, uma geometria voltada para conforto. Então, são propostas diferentes. Muita gente faz o contrário. Compra uma mountain bike, né, Ricardo? E vai fazer cicloturismo. É o que a gente mais vê. E o que a gente mais tem de dúvida também em relação ao cicloturismo é isso. O cara fala, ah, eu tenho uma mountain bike X, eu posso fazer cicloviagem com ela? Poder, pode. Mas é a mesma coisa. É uma bicicleta que é voltada para performance, ou seja, para você andar com ela um período de tempo pequeno. Agora, se você for pedalar 8, 10 horas, por exemplo, com uma mountain bike, você vai morrer, porque no final do dia, ficar na mesma posição em cima de uma mountain bike vai acabar com você. E o cara que está em uma bicicleta de cicloturismo, por exemplo, vai ficar muito mais inteiro em relação à posição e tudo mais do que você que está no mountain bike. Então, cada bike tem que ficar dentro da sua categoria. Por isso que existem várias bikes, né? Eu acho que isso é o que você tem que ver. Mas a gente, esse é o mundo ideal, mas a gente pegar e falar, não, compra uma bike de XC e tenha a sua bike de cicloviagem. Não é a realidade, às vezes, você ter duas, três, quatro bikes, uma bike para cada coisa, né? Agora, usa, você vai ver que se você começar a se profissionalizar, vamos dizer assim, se você começar a criar um nível de evolução dentro do cicloturismo ou dentro do XCO, você vai ver que vai chegar numa hora que os componentes que você tem e a sua própria bike não te atendem mais. E aí você vai buscar uma bike melhor, um componente melhor. Esse é o intuito das marcas quando elas têm várias gamas de componentes. Pergunta do Fabiano Soares. Olá pessoal, tudo bem? Quero saber se tem como usar outro manete em um ferro hidráulico. Por exemplo, Shimano BR-M466. Tem algum manete semelhante que dá para se instalar? Observação, comprei um ferro hidráulico usado BR-M446, só que veio sem o manete. Então, se dá para usar o manete M466 no M446. Sim, dá para utilizar porque ambos utilizam a mesma mangueira BH-59. Então, é totalmente compatível, sem problema nenhum, você consegue utilizar. Pergunta do Roberto Coleman. Manda um salve aí. Salve. Salve. Quero iniciar no mountain bike e queria saber se consigo encontrar uma bike de R$3.500 que dá para começar. Sim. Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Tranquilamente você consegue uma bike boa, com componentes bons para começar a fazer um XCO aí tranquilo. Um XC, um cross country e até competição. Tranquilamente. Você tem bikes aí de R$3.500 com uma geometria para competição já. Ótimo. Pergunta do Bike Bikers. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Beleza. Tenho uma dúvida. Usar cubos com marcha interna, como o da Shimano, Nexus ou All Fine, em trilhas, é indicado? Não. Não é indicado porque a terra entra nas engrenagens que tem um óleo líquido lá dentro. Literalmente ele é um óleo, tá? E isso acaba estragando o cubo, diminuindo a vida útil dele. Não é recomendado, não. É cubo para se utilizar em modalidades urbanas. Pergunta do Alexander Souza. Tudo bem, meus amigos? Tudo ótimo. Se eu fizer upgrade na minha bike de 21 velocidades para 27 velocidades, é preciso trocar o pé de vela? Sim, é preciso trocar o pé de vela. Porque a coroa tem uma largura específica para a corrente de 8 e outra para a corrente de 9. Tem que trocar o pé de vela assim. Na verdade, você vai fazer um upgrade do grupo inteiro, né? Trocadores, cassete, câmbio, corrente, pé de vela, câmbio dianteiro. Só. Só tudo, né? Só tudo. Mas não dá para manter o mesmo pé de vela. Pergunta do Pedro Gomes. Opa, beleza? Beleza. Posso usar uma Nete Deore M6000 com as pinças do M446? É, não pode. Por quê? Porque o sistema 446 usa BH59, a mangueira, que tem uma vazão de fluido. E o Deore usa BH90, que é outra vazão de fluido. Então, você vai ter um manete muito mais forte do que o que o caliper aguenta, suporta, de pressão. E aí vai acontecer um problema. Ou você coloca a mangueira para atender o caliper, ou você coloca a mangueira para atender o manete. E aí não vai nenhum outro funcionar direito, beleza? E agora chegou a hora da gente ir para o comercial. É isso aí. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do módulo de X-Fusion, o novo módulo lançado pela escola. Está na plataforma já. Faça sua inscrição. Não perca a oportunidade de ter mais esse serviço na sua oficina. Prestar um serviço diferenciado em choque traseiro, canote hidráulico e suspensões da X-Fusion. Uma marca aí que é distribuída pela Sitex, aqui de São Paulo. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho do módulo. Olá pessoal, eu sou o Kaique da Escola Park 2, o técnico responsável pela parte de treinamentos hidráulicos aqui da escola. E hoje teremos o treinamento de X-Fusion. Iremos mostrar para vocês hoje sobre o canote, sobre o choque e sobre as suspensões. Tempo de manutenção, como funciona, regulagem da suspensão, parte da lower leg, parte da hidráulica, parte do ar. Vamos fazer a troca de reparos também e o passo a passo aí de toda a sua montagem e a atenção do equipamento. Opa, voltamos. Muito rápido. Espero que vocês tenham gostado do módulo, espero que tenha despertado interesses em vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, comentem aqui no vídeo, perguntem, porque a Renata do Comercial vai entrar em contato com vocês. Tá bom? A gente já vai deixar o telefone dela na descrição do vídeo também, para que se caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade de chamá-la para que ela possa ajudar vocês. O curso é totalmente online, então é só você entrar na plataforma, se inscrever, ao final do curso você consegue imprimir seu certificado e vai ter a validade, assim como o curso presencial tem aqui da escola. Beleza? Mas vamos lá, Ricardo, vamos continuar com as perguntas. Agora uma pergunta do Carlos. Manda um salve para Recife. Salve. Então, vou trocar o câmbio traseiro da minha Speed e seria melhor colocar um com queijo longo ou continuar com queijo curto? Quais as vantagens de cada? O queijo curto, ele normalmente vai para cassetes até 28 velocidades. Se você tem intenção de colocar cassetes que tenham mais que 28 dentes, no maior pinhão, você precisa de um médio queijo. Então, vai depender basicamente disso. Então, se você quiser colocar um 28, o short queijo atende. Se você for colocar mais que 28, tem por necessidade um médio queijo. O médio queijo, ele atende os dois. Então, eu acho mais vantagem colocar o médio queijo, porque ele vai atender os dois. Hoje você pode estar usando um cassete 28, mas amanhã você resolve colocar um cassete 30, 32, por exemplo, você tem a possibilidade, porque você já tem um câmbio próprio para isso. Não é um câmbio mais bonito para a Speed, mas é um câmbio que te dá a maior possibilidade a longo prazo, caso você precise. E Recife também, acho que só no caminho de João Pessoa, que tem umas subidonas lá na BR-040, mas não tem muita ladeira. Então, eu acho que por esse lado eu ficaria com o short case. Agora a pergunta do Márcio. Pessoal, quero tirar uma dúvida e creio que seja também, possa ser a dúvida de muitos. Recentemente, comprei um canote de carbono da marca EC90, por aplicativo. E quero saber se pode ser utilizado no City Tube de alumínio. E já dizendo que a graxa para peça de carbono, ele já tem. Pode. Não tem problema nenhum se usar o carbono do canote em um quadro de alumínio. Sem problema nenhum. Pode usar tranquilamente. E a pergunta agora é do Raul. E aí, me dá uma dica para trocar o quadro da minha mountain bike? Quero um quadro com uma boa geometria e um preço bom. Qual vocês me indicam? Cara, eu nem quero. Boa geometria e preço bom. BBB, bom, bonito e barato. É, velho. Assim, não tem como te dizer, né? Compra o quadro A. A gente, nosso papel aqui da escola, não é esse indicar para você. Compre a marca A ou compre a marca B, porque elas vão ser as melhores. Eu acho que se pegar, por exemplo, o desenho geométrico de uma Absolute e de uma TSW ou de uma GTS, marcas que vendem somente quadros avulsos, você vai ver que eles são muito parecidos. Agora, o que de fato você precisa? Precisa de conforto, performance, você vai competir, você vai andar mais tempo maratona, o que você vai fazer com a bike? Isso vai te dar a sua real necessidade para escolher melhor o seu quadro. E aí sim, dentro dessa necessidade, ficaria mais fácil de indicar para você e falar, ó, essa geometria é a mais indicada para a modalidade e para o que você vai fazer com a sua bike. Agora, simplesmente, do jeito que você perguntou, é difícil a gente responder, né? Nosso papel aqui como escola e o intuito do programa não é apontar marcas que vão fazer nada, a gente não ganha nada com isso. Então, mesmo que ganhasse, eu não iria indicar uma marca se ela está me pagando e falar, não, essa é a melhor marca. Por isso que a gente não faz comercial, normalmente, de produto aqui na escola. Porque todos os produtos são bons, tem desenvolvimento por trás deles. Agora, o que vai se adequar realmente à sua necessidade, quem vai definir isso é você. Então, você tem que primeiro se entender para depois buscar o produto. E aí, com o auxílio de um profissional, um mecânico qualificado, ou até mesmo através aqui do Aski Bike, a gente vai ter o maior prazer de te direcionar e falar, esse produto é bom. Mas eu não vou te dizer, ó, aquela marca é legal, aquela outra ali é melhor ainda. Porque não faz sentido. Eu vou estar trabalhando, estou respondendo a sua pergunta, estaria respondendo a sua pergunta em cima do meu achismo. Não é esse o papel da escola. A gente pode até ser Nutella, mas não é esse o papel da escola. Pergunta agora do Cláudio, Cláudio Moura. Tudo tranquilo? Ando de BMX, meus aros são próprios para sistema tubeless, mas não acho os pneus próprios para tubeless. Dá para usar um sistema tubeless com pneus normais? Ó, a roda sendo tubeless, beleza. O pneu sendo tubeless, 100%. Roda sendo tubeless, pneu não tubeless, o problema que você vai ter é no pneu, de fato. Porque o pneu, ele não tem estrutura para funcionar sem câmera. Ou seja, você vai desgastar o pneu muito rápido, corre o risco dele sair do ar, corre o risco dele não vedar, você vai gastar muito mais selante do que em um pneu tubeless ready. Quer dizer, dá para usar? A maioria dos pneus, a gente consegue montar, né, Ricardo? A maioria, 90% deles, a gente consegue montar, a gente tem um exemplo na aula, muito simples, muito simples mesmo, é um aro, folha dupla, assim, absurdamente barato, de 20 reais, a gente monta tubeless nele na aula, mas é um aro que fala assim, eu vou estar na minha bike, vou andar nunca, porque as possibilidades dele quebrar, e as possibilidades dele não aguentar a pressão que um tubeless gera, é muito grande. A mesma coisa eu te falo para o sistema do pneu, montar em um aro tubeless, um pneu que não é tubeless, pode funcionar? Vai, provavelmente vai conseguir montar, só que será que ele vai te entregar o que você de fato precisa? E a segurança envolvida nisso? Então, custo-benefício, gente, custo-benefício, põe na balança, vale a pena? Tenta, você coloca uma válvula, tenta encher o pneu, você vai ver que ele consegue encher. Tem pneu, às vezes que é tubeless, e a gente fica se matando para encher o pneu, porque o aro não é adequado, ou o pneu é difícil mesmo de montar, ele é muito leve, muito fino, mas são coisas que acontecem, mas montar dá, agora se vai funcionar como deveria, não sei. Pergunta do José Augusto, Boa tarde. O que vale mais a pena? Melhorar uma suspensão boa ou uma relação boa? Cara, vale mais uma relação e uma suspensão? É, eu acho que ele quis dizer assim, o que que é melhor? Melhorar a suspensão ou melhorar a relação? Tipo, onde que ele vai gastar muito? Nossa, são coisas diferentes, né? A gente tem possibilidades absurdas em personalizar uma suspensão e fazer com que ela fique melhor do que ela já é, tenho possibilidades absurdas em relação a melhorar o desempenho na troca de marcha trocando os componentes do sistema de relação. Tipo, são dois, duas partes da bike que dão possibilidades. Ah, mas eu quero, vamos supor que você queira fazer só uma. Eu trocaria a relação. Por quê? Eu vou utilizar muito mais a relação do que a suspensão em si no funcionamento efetivo. Tem uma suspensão que já funciona, tem uma relação, manca. Troco a relação e vou ficar com a suspensão com um menor desempenho. Mas eu vou ter muito mais a ganhar em rendimento através da relação do que através da suspensão. Eu trocaria a relação. Agora a pergunta do Renan. Como é uma bike de geometria confortável? Quero fazer longões. Muito obrigado. Como é uma bike de geometria confortável? Uma bike de geometria confortável ela vai te deixar mais ereto, ou seja, o seu ângulo de inclinação do seu tronco em relação ao guidão vai ficar mais alto, vai ficar mais em pé. Como se estivesse sentado de fato no sofá, por exemplo. É uma bike que vai te trazer mais conforto. Esse tipo de bicicleta, essa característica, ela está presente muito em bicicletas híbridas, ou seja, bicicletas urbanas e bicicletas para cicloturismo. que é uma bicicleta híbrida, mas ela tem a modalidade específica cicloturismo. Se você pegar uma Trek, uma Specialized, por exemplo, e for olhar as modalidades de bicicleta que tem dentro do portfólio dele, você vai achar essas bicicletas que eu estou falando. Uma bicicleta gravel, por exemplo, ela tem essa geometria mais quadrada. É uma geometria mais quadrada e utiliza um pneu bem parecido com o de bicicleta híbrida urbana. 700 por 40, 700 por 38 e por aí afora. Então, é uma bicicleta que tem uma geometria boa e é uma bicicleta que te permite fazer longões aí tranquilamente. Se você for fazer esses longões com mountain bike, as bicicletas da Canunday tem uma geometria melhor para essa característica de longão no mountain bike, maratona, por exemplo. É uma bicicleta confortável. Pergunta agora do André. Tudo tranquilo, pessoal? Estou tranquilo. Melhor comprar uma bike pronta ou montar uma? Estou querendo me aventurar no mountain bike. Pegar umas trilhas leves e moderadas. Cara, montar uma bike é um processo mais caro, mas ela também fica exatamente como você precisa. Comprar uma bike montada, às vezes você tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, você vai fazer um bike fit, o profissional te falou tem que trocar essa mesa, esse cilino é o adequado, esse tipo de coisa. Você tem que fazer ajustes também. A bike montada vai custar mais barato com certeza do que você montar uma. Então, eu compraria uma bike e adequaria ela para a minha condição. Buscaria ao máximo a geometria e os tamanhos das peças para o que eu preciso. como você pode fazer isso? Tem metodologias de bike fit hoje que você faz um pré fit onde você mede todas as características do seu corpo e acha a geometria mais adequada para o seu biotipo. E aí depois você vai buscar a bicicleta. Eu faria isso. Pergunta agora do Walter Almeida. Sou fã de vocês. Muito obrigado. Tenho um cassete de 9 velocidades, 11,36 e vale a pena colocar uma coroa 34 dentes? Vai ficar pesado? 11,36 34 dentes. Depende, vai ficar um pouco mais pesado, mas dá tranquilo para tocar. Não é tão difícil não. Mas dá sim. É como se andasse em uma coroa tripla um pé de vela triplo com a coroa do meio. Tem que ter força para empurrar a subida, mas dá. Pergunta do Fernando Silva. E aí pessoal, quero um cubo cassete para aguentar um downhill não tão leve. Qual vocês me indicam? Acho que vou comprar pelo AliExpress. Que medo, hein? Putz, downhill não é leve. Downhill já não é leve em nenhum aspecto. Cara, você pode comprar cubo fórmula, cubo quando, Novatec, Shimano. Dá para fazer bastante coisa. Provavelmente você vai ter que comprar cubo com eixo passante de 12 milímetros e de 15, né? Então, ambos vão ser bons, vão aguentar pau. A pergunta do Pietro. Beleza? Beleza. Tem uma bike e o grupo é SLX M7000 com o câmbio XT M8000 e um pé de vela SLX de duas coroas. Queria saber se vale a pena trocar pelo novo Deore de 12 velocidades, o M6100. Sim, eu trocaria por conta do K7000. Você pode colocar o grandão de 50 e uma coroa que vai te trazer basicamente o mesmo range de marchas que você tem, duas coroas com um K7000 42, ou 36. Eu trocaria assim. Só que você vai ter que trocar o cubo. A pergunta do Giovanni. Sobre a escola, vocês tiveram algum problema por causa da quarentena? Algum percalço causado por atraso ou restrições? Cara, assim, todo mundo teve problema. Claro que a gente teve problema também e está saindo desses problemas, está se recuperando deles agora. mas isso acho que é um ponto positivo de ter problema é que a gente sai da nossa zona de conforto e cria soluções e nessas soluções a gente acaba se encontrando de novo em inovação e antecipando às vezes várias etapas de um planejamento que é feito para um ano a gente torna eles realizados, torna eles tangíveis e realizáveis e realizados em meses, semanas, às vezes em dias. Ou seja, isso é, acho que é muito legal essa parte de análise porque problema e dificuldade a gente vai ter sempre em qualquer negócio então faz parte mas o nosso poder de dar a volta por cima e conseguir fazer isso melhorar e criar coisas novas é fantástico e o brasileiro tem isso, né? Acho que tem que se reinventa todo momento e traz coisas novas eu acho que isso é bem legal então problema a gente teve mas a gente vamos olhar pelo lado positivo e a gente conseguiu achar pontos que deveriam ser melhorados tem melhorado e se caso a gente não tenha ainda correspondido a sua expectativa fica à vontade comenta nosso vídeo a gente vai fazer o possível para isso tá bom? é isso aí a pergunta agora é do Demilson qual cassete posso colocar na minha odd Big Wheel 7.0 de duas coroas e cassete de nove velocidades para melhorar o desempenho da minha bike acho que o cassete para nove velocidades maior é 36 36 36 é o máximo que você pode chegar dentro de uma tabela de compatibilidade recomendada pelo fabricante tá? vamos falar dessa forma para ficar bem claro senão o cara fala ah, mas não misture peças de marcas porque isso vai criar problema para você é mais fácil às vezes você vender essas peças e comprar um grupo que vai te atender melhor com um range maior de pinhões ou menor por exemplo do que fazer mix de peças de várias marcas pergunta agora é do Thiago tudo bem? tudo bem preciso de uma ajuda tem uma Caloia Elite Carbon Sport 2020 é uma Hard Tail com câmbio NX de 12 velocidades eu queria colocar um canote retrato mas quando fui instalar descobri que o cabeamento interno do câmbio dianteiro é guiado e sai no meio do down tube me disseram que poderia desgastar o carbono e passar os cabos do canote internamente o que vocês acham? vale a pena desgastar o carbono? espero ou espero mais um pouco e compro um sem fio eu não desgastaria o carbono não aumentaria o buraco para passar por dentro até porque pode não existir angulação suficiente para o canote funcionar com a rota interna por isso que ela é passada por fora porque no projeto já foi identificado que não funcionaria e aí não vou eu como instrutor de mecânica me meter em engenheiro e falar para você não, pode gastar que vai dar certo não vai provavelmente não dê certo porque se fosse já teria sido feito gastar o carbono inclusive se você não tiver a resina para selar a borda do carbono onde está sendo gasto ele vai começar a desfiar vai começar a quebrar e a partir dali vai gerar outros problemas no seu quadro então não faça isso bom é isso daí terminamos mais uma edição do Aski Bike gostaria de agradecer você que nos acompanhou você que assistiu todo o Aski Bike de hoje espero que tenham gostado do que foi apresentado para vocês no intervalo desse Aski Bike de hoje muito obrigado e não esqueça de se inscrever no canal marcar a opção de notificação aqui embaixo para a gente é importante para outras pessoas também que estão seguindo o canal e através disso a gente consegue levar muito mais conteúdo honesto para vocês com a melhor forma de resposta possível muito obrigado e até semana que vem até lá tchau